Tem minhas ideias, uma respeita dos outros, mas eu uma vez, eu estava numa livraria no Recife e peguei um livro de Engels, um grande filósofo alemão, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado, mas o livro se chamava A Humanização do Macaco pelo Trabalho. Na mesma hora, eu digo, esse homem, eu não leio mais nada dele, porque o homem que sustenta uma ideia dessa, olha, pode dar em dizer o que quiser, está certo? Pode dar em dizer o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do Macaco, ou seja, de que bicho for. A diferença é grande demais. Olha, eu para todo canto que vou, eu carrego isso, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven, para não humilhar os macacos. Eu não vou nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven, para não humilhar Eu não vou nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven, para não humilhar vocês vejam o seguinte, como eu disse a vocês, eu sou um sabaneiro e eu sou um homem de inteligência prática e cético. Vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Repare, dois ferracinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa danada, ele fica fechado, quando a gente aperta, ele abre, a gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, um macaco pode trabalhar, 500 bilhões de anos, que ele não fala um negócio desse. Está certo? Não faz. Não faz não. Na inteligência humana, na inteligência humana, tem uma centelha divina, que não tem bicho que chegue perto. Está certo? E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Isso é conversa de... Pode vir a mãe do Papa, eu sou católico, pode vir a mãe do Papa me dizer que não foi, não é não, não é não. Eu até posso aceitar. Outra coisa, vocês já pensaram devagar nessa história que eles contam da origem da vida. Eles vivem penando, porque não explica a origem da vida. A ciência é um pouco orgulhosa. Ela tem um complexo. Ela tem um complexo tão grande, porque não sabe criar a vida. nem sabe, nem saberá nunca. Ela tem o que ela chama, bebê de proveito. Como se um menino tivesse sido feito em uma proveito. É nada. É feito do mesmo jeito dos outros. Porque a história que eles contam, reparem. Esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí, no começo, era tudo molécula. De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu, enlouqueceu. E virou molécula. Virou célula. Aí, as células começaram a nadar. Aí, foram se juntando. Foi. Aí, de repente, disse, esse mundo está muito monoso. Vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. Viraram uma parte macho. Aí, foi fazendo isso. Aí, nasceu um peixe. Aí, o peixe tinha as nadadeiras. De repente, um grupo de peixe bateu as nadadeiras demais. Virou passarinho. Daí, até chegar a nona sinfonia de Beton. É preciso mais fé para acreditar nisso. Porque é uma história de Adão e Eva. Está certo? Eu não vou atrás de conversa não. Seja quem for que me venha me dizer. Eu não vou atrás de mim.